12 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos conversar sobre um assunto chato, mas inevitável. Você faz seguro de tudo na sua vida, né? Tudo porque você se preocupa com o que pode acontecer de inesperado. Então, por que não se organizar também para aquela hora que todo mundo sabe que vai chegar e nesse momento, quanto menos complicação e menos problema para resolver, melhor. O Cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, mas nessa hora não dá para ficar se preocupando com um monte de coisa para resolver. O ideal é que tudo já esteja ali resolvidinho só para você enfrentar esse momento com essa dificuldade que todo mundo sabe que enfrenta, mas se preocupando só em acalmar a família e acalmar todo mundo. No Cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de R$ 80,00 por mês e jazigos com duas gavetas a partir de R$ 137,00 e fica a 10 minutos da Ponte Rio Negro. Ligue 36470150. Cemitério Recanto da Paz. A paz e a natureza em um só lugar. 12 horas e 21 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos seguir aqui com a nossa ronda policial. Um homem foi encontrado morto na Cidade Nova e a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno. Bruno Fonseca. Pois é, Márcia. O industriário que nas horas vagas trabalhava como mototaxista, Alexandro Silva, de 37 anos, foi morto a tiros neste local aqui. Na verdade, o corpo dele foi encontrado nessa área de mata aqui da Rua 226 do Núcleo 21 da Cidade Nova, na zona norte da capital. Olha só, Márcia. A motocicleta em que ele trabalhava possuía sistema de alarme no motor. Alguns pertences, como a chave, acionamento do alarme e o capacete, foram encontrados próximo ao corpo da vítima. O local onde o mototaxista foi encontrado, morto, é realmente aí de difícil acesso, como a gente vê. Nós conversamos com alguns moradores que falaram com a nossa equipe de reportagem, Márcia, mas não quiseram se identificar. Eles disseram que na segunda-feira à noite, por volta das 7 horas, das 19 horas, eles ouviram um tiro. E eles saíram aqui para a rua para ver o que tinha acontecido. Foi quando eles viram um carro preto aqui nessa área onde nós estamos, e mais duas motos. Foi quando uma senhora saiu de manhã e encontrou um corpo, o corpo do mototaxista aqui nesta área de mata isolada. A gente vai ouvir um pouco do depoimento dessa senhora, que inclusive, alguns anos atrás, já encontrou também o corpo de uma criança aqui nessa área. Só pode ter sido assalto, porque ele veio deixar o passageiro aqui. Ele veio deixar o passageiro aqui, na Cidade Nova. Aqui nesse... Eu acho que na hora que ele foi, porque aqui, maninho, então, só é celular e moto. Foi o passageiro mesmo que deve ter matado. Matou ele, jogou ele e deu a morte como homem. Nós encontramos ontem, 2 horas da tarde. A senhora que encontrou, a senhora e a senhora? Eu e a moça daquilo. Quando eu passei de manhã, eu fui fazer o serviço lá perto da barreira, eu passei, mas eu senti aquele cheiro. Mas me assinou. Porque aqui nesse pedaço... O tiro, a senhora, eu vi segunda-feira à noite. Justamente. Encontraram como aconteceu. Encontramos ontem, terça-feira. Aí eu saí, fui embora. Aí eu vi aquele fedor, aquele cheiro. Como nós não limpamos ainda não, porque eu pago, meu senhor. Eu peço dinheiro de casa em casa aqui para mandar... Para mandar limpar. Para mandar limpar. Porque vai fazer 3, 4 anos que também nós encontramos o cadáver de uma criança. Vai fazer uns 4 anos atrás. Mas, de papelão, logo lá na frente. Era um feto, sim. O mototaxista, Márcia, ele era irmão de um policial e a polícia trabalha aí com latrocínio, roubo, seguido de morte. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso e também as câmeras de segurança, as imagens dela, Márcia, devem aí ajudar a polícia a achar o autor ou os autores deste crime que choca a população e os moradores aqui da rua 226 do Núcleo 21. Essa área é perigosa e a polícia é chamada para fazer a segurança aqui do local. Viu, Márcia? Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Antes da gente chamar a próxima reportagem, eu quero colocar de novo a foto, quero que o Geseu coloque de novo a foto daquele casal que roubou uma loja de produtos de festa no centro da cidade. Aqueles dois sem vergonha. Coloca, enche a tela aí. Enche a tela. Levaram mil reais do caixa, levaram os pertences dos vendedores, roubaram a moça lá e a moça lá atendendo, a vendedora atendendo eles. Tá aí, esse é o rapaz. Esse aí é pau-mandado, né? Esse aí é mandado pela mulher. Tá aí a mulher, ó. Esse é ela que estava coordenando essa ação, viu? Ela era a mentora dessa ação. E esse aí estava só obedecendo ela, porque esse aí obedece a mulher em casa, quem manda é ela, né? Até para cometer crime, quem manda é ela também. E a gente está trazendo para você as imagens dos dois. Quem tiver notícias e souber onde o paradeiro deles, que ligue para o 181 e diga para a polícia a localização desses dois que você está vendo aí nas imagens agora. Quem é vizinho, quem é parente, entrega logo, porque ninguém vai querer assumir a responsabilidade de ninguém. Na hora de fazer coisa certa, ninguém quer pegar conselho, né? Aí depois faz besteira, quer ajuda de todo mundo, ah, porque não pode me abandonar, família, não sei o quê. Fala sério. 12 horas e 26 minutos, vamos seguir com a nossa ronda policial do programa da comunidade. O Bruno sai cedinho para poder fazer a ronda e acompanhar aí com todo mundo, trazer para a gente os detalhes do que está acontecendo na cidade. Ele também foi acompanhar a apresentação de um cabra sem vergonha que roubou uma bicicleta e roubou um botijão de gás de uma senhora. Olha o caso aí, olha o caso para você que tem do outro lado. Presta atenção na história. O Bruno que traz as informações para a gente. Bruno, me conta aí. Olá, Márcia. E olha só essa. Andrei da Silva, de 32 anos, foi preso pela equipe do primeiro DIP por roubar um botijão de gás e uma bicicleta de uma casa de uma senhora identificada como Daniela lá na cachoeirinha na zona sul da capital. Agora, olha só. Ele roubou, no caso, furtou a botija de gás e a bicicleta e ele guardava na casa dele todos os materiais que ele furtava, não só da senhora Daniela, mas também aí de outras pessoas que ele já vinha furtando pela redondeza ali do bonde do Caio, que era conhecido o local onde ele mora. Viu, Márcia? Aí a polícia, através de denúncias, conseguiu chegar até a casa do Andrei e viu lá o botijão de gás que ele com certeza ia usar aí, né, pra fazer a comida dele e depois também conseguiu aí pegar a bicicleta. A gente vê aí na imagem a cara de tristeza de Andrei por ter sido pego aí em flagrante pela polícia e agora ele está aí e vai pagar pelo furto que ele fez. Viu, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha a cara, né? Agora vai sim. Que besteira eu fiz, né? Não vai ganhar bolo, não vai ganhar bolo, não. Vai ganhar agora cadeia, infelizmente. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. A gente vai lá pro Lagoa Verde, zona sul da cidade. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Eu queria aproveitar pra mandar um beijo pro Walter. Valtinho, um grande beijo pra você que mora lá no Lagoa Verde. Atenção, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Alô? Vou mandar a vovó Tereza. Aê! Quem tá falando? Quem tá falando? Geórgia. Oi, Geórgia. Tudo bem, Geórgia? Tudo. Geórgia, muito obrigada, viu, Geórgia, por ligar pra gente. Quem tá em casa contigo agora? Eu quero tirar uma foto contigo aí que eu tô indo pra ir agora pra pegar tubo. Ah, tá vindo? Nossa vida! Geórgia, tu não vai conseguir me achar aqui que eu tenho outro expediente agora, Geórgia. Poxa, que pena. Poxa, uma pena, mas olha, muito obrigada por ter ligado, manda um beijo pra toda a família que tá aí, viu? Tá, tá minha mulher, tá minha filha. Diga o nome delas. Sara do Santos Souza. Hã? Sara do Santos Souza. Sara do Santos Souza é quem? A sua mulher ou a sua filha? Minha mulher. Sua esposa é Sara. Oi, Sara. E o nome da filha? Carla Cristina Souza Mariano. Carla! Um grande beijo pra você também. É minha filha. Um beijo pra todo mundo aí da casa, viu, Geórgia? Fala com a produção. Ok? Tem que vir buscar hoje até às 5, mas ele já disse que vai vir buscar agora. Obrigada, viu, pela audiência. Gente, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Muito obrigada por ter estado conosco nessa 1h40min. A gente tá aqui, mas amanhã tem mais, hein? Fica ligado que amanhã eu tô de volta. Um grande beijo pra todos vocês.